a gente foi para a Arábia Saudita com o Rogério para a seleção profissional na Arábia Saudita tinha seleção profissional A e B a gente até ficou na A um tempo que depois foi o Raikard do Barcelona para lá, mas quando estava sem treinador a gente até chegou a fazer alguns jogos da parte de classificatória para a Copa do Mundo depois o Raikard assume ali a gente tinha uma seleção B, que era para jogadores para desenvolvimento ali e seleção olímpica também. Aí vocês cuidavam dessa parte da seleção. Isso, foi uma experiência bacana também lá. É mesmo? Isso, foi legal, bacana até você estar convivendo com outra cultura, estar convivendo com outro o Raikard veio com a comissão dele a gente morava no mesmo hotel todo mundo, você ter contato com esses caras assim também é interessante. Sabe que idade que vocês ficavam lá? Riad. Ficamos lá uma temporada e aí depois eu fui para o Emirado para Dubai. Você pulou direto é, volto para o Brasil e vou para o Emirado Pô, mas essa parte da Arábia Saudita vocês jogavam ali entre vocês você não chegou a participar então desses jogos de eliminatórias mesmo valendo para a Copa do Mundo? Participamos participamos com o Rogério dirigindo contra Hong Kong na parte do mata-mata e aí depois na parte de grupos eu acho que o Raikard já já perde assim mas a gente participou, a gente fez o jogo dessa parte eu, o Rogério, o treinador era você, Rogério você, Rogério e Jorce porque a Arábia Saudita sempre foi uma força qualidade técnica sempre foi forte acho que a seleção árabe que mais chegou em Copa do Mundo ali acho que foi a Arábia Saudita não atua acabou de ganhar da Argentina campeão do Mundo é mesmo? tem, tem qualidade técnica só que o problema é que já era profissional? já era, já era profissional quando tu chegou lá já era profissional agora estão com um investimento agora é esquece agora é esquece prestei para ir para lá agora vai ouviu que eles estão tentando levar o o Mbappé Mbappé? um bi meio 300 milhões de euros o valor da compra mais 700 mais 700 para ele de salário por ano muito dinheiro 700 milhões de euros eles estão fazendo esse investimento todo que eles ficaram assim meio enciumados com a Copa do Mundo do Catar e eles querem sediar a Copa eles querem mas cara eu acho assim que a probabilidade de eles sediarem a Copa agora no curto espaço de tempo é muito difícil que é para a mesma região a FIFA normalmente ela vai fazendo tipo um rodízio e depois que deu a merda que deu com o Catar com relação aos Estados Unidos eu não dou merda existe uma suspeita que eles compraram os delegados ok eles podem comprar os delegados também é isso que eu estou falando mas eu acho que os outros entendeu as outras é isso que eu estou falando e com todo respeito a cultura para a Arábia Saudita comprar para a Arábia Saudita tem que é difícil também porque uma Copa do Mundo ela agrega o mundo inteiro com diferentes culturas e teve um brasileiro que deu confusão lá no Catar mas a Arábia Saudita agora ela está meu filho teve há 4, 5 meses lá que antes você não podia fazer visita à Arábia Saudita sim só convite convite de trabalho alguma coisa assim agora já está tendo turismo já até perguntei vem cá a tua namorada teve que andar de burca não entendeu a minha esposa quer dizer eles estão abrindo já com esse processo de burca ou só de lenço? de lenço de lenço de lenço de lenço aí que anda em alguns lugares no aeroporto assim é chegando no aeroporto já tem que botar o lenço já coloca para sair só o lenço não precisa botar burca não burca é só a árabe mesmo lenço e ele ele falou ele visitou lá agora ele falou não pai está tranquilo não é o que a gente imaginava não e a roupa por cima foi a época que a gente mas essa abertura é agora porque ela jogava por cima e ia embora ela estava pronta aqui para se arrumar ah tá não você precisa botar a burca tapando o rosto não tapando o rosto isso preto ela botava ela botava vamos no mercado estou pronto estou pronto rápida não precisava maquiar não precisava nada mas as mulheres árabes elas são bem maquiadas é mesmo de burca elas estão eu falo isso uma vez eu perguntei como é que dá para saber que a mulher é rica ou não era por causa da bolsa aqui é o por exemplo o final da blusa que era todo bordado em ouro ouro aqui aí você via as joias e aqui também tinha tudo bordadinho aquela porra dourada é ouro eu nunca me esqueci porque quando eu fui ao Egito eu era muito moleque mas uma coisa que me chamava muita atenção que não tinha aqui no Brasil eram as mulheres muito maquiadas bonitas mas muito muito maquiadas mesmo só com o rostinho assim para o lado de fora mas sempre bem maquiadas e muito bonitas as mulheres árabes eu sempre achei bacana se conhecer outras culturas a copa do mundo sub-20 foi no Egito foi no Egito? foi no Egito em 2009 caraca 12 anos depois que a gente foi lá e ganhou foi no Egito porra e quase ganha de novo da mesma seleção quase ganha perdemos nos peras caraca uma coincidência né faz parte mas foi uma geração que foi muito maneira o grupo era muito maneira caraca maneiro no Egito e a final com o Brasil e ganha de novo Brasil e ganha caraca que maneiro cara deu para rodar lá deu para aproveitar cara pouco pouco não foi nas pirâmide não nós fomos nós fomos até depois da final a gente deixou porque tinha que marcar a data certinho assim é isso a gente foi depois da final quem era o supervisor da seleção nessa época? cara na minha época Everaldo Everaldo? eu já ouvi falar dele Everaldo caraca maneiro coordenador Gil Humberto também Humberto supervisor Humberto 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 que era do Vasco isso aí um abraço Humberto Humberto foi o Humberto que não vou nem falar porque eu posso falar besteira mas o Nilson que faleceu né Nilson Gonçalves ele era o meu supervisor nas seleções de base e esse cara era absurdo o que esse cara fazia para a gente era brincadeira não o Nilson Gonçalves era absurdo a gente foi uma vez para a Atlanta jogou um torneio a gente perdeu a final para a Gana mesmo time que jogava na final depois e ele pegou a gente enfiou a gente no ônibus em Atlanta no ônibus escolar americano olha essa porra aquele ônibus amarelinho um monte de moleque comissão técnica tacou a gente dentro do ônibus botou a gente para andar oito horas de ônibus até Orlando para poder levar a gente na Disney caramba isso aí tu lembra para hoje na vida cara tu está maluco sem obrigação nenhuma se tivesse vencido vou dar um presente para vocês vocês tacaram o foda-se na Disney imagina descarregar um ônibus de jogador brasileiro a dia caramba marca não é à toa que tu vai chegar daqui a três quatro meses depois vai jogar o Mundial é difícil você não caminhar para a vitória mesmo que você não vença mas você chegar perto entendeu disputar a título esse grupo pra caralho se marcou o cara e o cara se sente na obrigação de dar um feedback positivo para você se doar mais bacana tá doido não bacana o cara ali é muito muito maneiro mesmo tá doido não tchau 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 tchau